O Tratoraço Corrido, no começo do mês, reuniu produtores rurais andando pelas ruas de Porto Alegre. Eles discutiram sobre todos os erros que envolveram o governo, a mídia e seus cupinchas. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O Rio Grande do Sul continua se reerguendo da pior tragédia ambiental, que atingiu 471 cidades. Iniciado em 27 de abril, a tragédia deixou 629 mil pessoas desabrigadas. Mais de três meses depois, o Estado continua abandonado, sem qualquer ajuda do governo federal. O Tratoraço foi uma manifestação organizada por diversos produtores e trabalhadores rurais, dirigindo suas máquinas agrícolas pelas ruas de Porto Alegre no dia 8 de agosto entre as 9 e as 15 horas. O objetivo da manifestação foi a reunião de representantes, políticos e trabalhadores na Casa do Gaúcho, local do famoso Parque Harmonia, muito visitado durante a Semana Farroupilha. Foram mais de 300 tratores passeando pelas ruas da capital do Estado. Autoridades, produtores rurais e trabalhadores foram às ruas denunciar que o governo da Mula de Nove Cascos está se aproveitando da tragédia para subtrair, censurar e eleger seus candidatos nas eleições de 2024. E exatamente por este motivo, evitaremos identificar as pessoas aqui. Os manifestantes cobravam que as autoridades ajudassem a reconstruir o agronegócio, uma das pautas discutidas na Casa do Gaúcho. Outro tema foi que nossa presidenta foi responsável pela tragédia, por encomendar um estudo para avaliar possíveis tragédias ambientais no local e ignorar posteriormente o seu resultado. O projeto Brasil 2040 já alertava sobre grandes fluxos de água no Rio Grande do Sul. Também explicava sobre as vulnerabilidades do agronegócio. Os produtores rurais conversaram sobre esse assunto com riquezas de detalhes, principalmente em suas redes sociais. Lá, mostraram que a presidenta encomendou um estudo e reuniu a equipe, mas quando o resultado mostrou a possibilidade de ocorrer uma tragédia, o quadro técnico da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável foi demitido já que a conclusão não agradou o governo federal. Depois, o Instituto Talanoa e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais notificaram diversas vezes o governo do estado. Tudo isso foi mostrado com provas durante a manifestação. Como dito no Rio Grande do Sul, o relatório ficou mais escondido que guri cagado. Também foi debatida a tragédia do Vale do Taquari em setembro de 2023, sete meses antes da tragédia de 2024, atingindo principalmente as cidades de Mussum, Santa Tereza e Roca Salles. Isso significa que o governador, apelidado de Leitinho, é diretamente responsável pelo ocorrido. Mais frouxo que bolacha em boca de véia. Terminando esse tema, os manifestantes comentaram sobre a vinda de Lula ao estado no dia 2 de maio, depois de tragédia ocorrida no fim de abril. Ao sair do avião, sua primeira fala foi uma piada de futebol, sobre torcer para o Inter ou para o Grêmio. A mula de nove cascos ficou apenas três horas no estado, voltando para Brasília logo em seguida. Eles também tocaram o assunto a respeito do Ministério da Economia se recusar a suspender os impostos. A Receita Federal postergou a entrada do imposto de renda, mas não deixou de cobrá-la. Simone Tabletti afirmou que não iria liberar um centavo sem antes as prefeituras fazerem os cálculos. Agora imaginem se fosse o Paulo Guedes com a mesma atitude. Com toda essa patifaria governamental, os manifestantes querem que os cidadãos lembrem-se disso quando forem votar. Gaúchos denunciaram o chefe da SECOM, o órgão que fomentou a perseguição e censura. Ele mandou censurar e acionar a Polícia Federal para perseguir as centenas de denúncias contra o governo vigente, que multou, dificultou e ainda por cima confiscou doações para se promover. Perseguir, censurar e prender pessoas por crime de opinião é a definição histórica de nacionalsocialismo. Os manifestantes disseram que o Malagueta foi colocado como responsável pelo Rio Grande do Sul, se aproveitando da tragédia. Outro ponto debatido foi o fato da Mula de Nove Cascos ter apresentado três projetos de censura no espaço de 45 dias. Houve diálogo real sobre alguns dos maiores contribuintes dos resgates terem sofrido perseguição, censura e até prisão por crime de opinião. Exemplos óbvios, como Luciano Hang, que auxiliou nos resgates com helicópteros, já era perseguido em suas redes sociais. Dunga também ajudou nos resgates e sofreu um misterioso acidente de carro quase no mesmo dia. Pablo Marçal foi perseguido e inclusive imputaram o crime de fake news, que posteriormente mostrou-se inverídico. Um dos assuntos mais polêmicos, o Nego Di, que foi preso e denunciado por ter falsificado uma doação de R$ 100, foi quando alguém na plateia gritou que Nego Di deu mais dinheiro que o Mula de Nove Cascos, momento em que a multidão caiu na risada. Um assunto chegou a ser tratado seriamente, políticos progressistas se utilizando da tragédia para se promover, incorrendo em crimes graves como o vilipéndio de cadáver. Tirar fotos ou fazer vídeos de pessoas mortas para divulgar nas redes sociais é crime, assim como utilizar as imagens das vítimas sem seu consentimento. Também foi comentado sobre o ataque da mídia que focou no show da Madonna, ignorando completamente a tragédia do Rio Grande do Sul. Os gaúchos apontaram como ataque direto a algumas matérias feitas por uma repórter loira de um canal consagrado. A responsável pelas narrativas fez matérias dizendo inverdades sobre não existir multas para caminhões de doações. Mas um dos piores ataques foi a afirmação de que o povo gaúcho não estaria auxiliando nos resgates, que não existiria o povo pelo povo. Foi praticamente uma declaração de guerra, que fez os gaúchos expulsarem os jornalistas de um canal específico de dezenas de lugares. Quem não se lembra dos repórteres tendo que gravar em um navio das forças armadas para não ouvir os xingamentos? De fato, muitas reportagens focaram mais em resgates de animais do que pessoas. Assim, mandou a Rede Goebbels cobrir a Janja fingindo que se preocupa com os pets, e o cavalo de Schrödinger, que ora era macho, ora era fêmea, a depender se você estava olhando ou não para sua quinta perna. A mídia não falou sobre facções criminosas que estariam saqueando municípios inteiros, como Canoas e Matias Velho, bem debaixo dos olhos da segurança pública. Mas é óbvio que a criminalidade faz parte do governo. Tem até um nome, Lumpen Proletariado. É a classe de marginais, foi descrita por Engels e Marx. O Molusco fez campanha exatamente para essa classe, com diálogos cabulosos e boné da CPX. Óbvio que o Lumpen Proletariado está saqueando a sociedade produtiva para poder tomar sua cervejinha, algo defendido por essa gente há 40 anos. Entre os gaúchos que fizeram parte dos resgates, existem as histórias de terror narrando sobre como os bandidos apareceram armados nas casas abandonadas. Dispostos a todo tipo de violência para roubar o que conseguirem, entrando nas casas para roubar dinheiro, roupas velhas ou eletrodomésticos. Mas não se viu nada disso na mídia. Heróis que mobilizaram helicópteros, barcos e jetskis para os resgates ainda foram atacados por artistas e políticos que não fizeram nada. Dentre aqueles que tentaram se promover, está a mulher do Mas o que é isso? candidata a prefeita de Porto Alegre. Apoiada por vereadores esquerdistas que concordaram com a derrubada do muro de Mauá, responsável por segurar ao máximo as águas do rio Guaíba antes do centro de Porto Alegre ser alagado. Os produtores se lembram das velhas histórias da referida mulher, que também defende os bandidos. Se já não bastasse, ainda comentaram sobre os roubos de doações. Governantes confiscaram doações de diversas cidades para se promover em eventos fechados. Como se fossem responsáveis pelas doações. Na Casa do Gaúcho, houve discussão sobre os eventos de corrupção, principalmente aqueles envolvendo o leilão para a produção e compra do arroz de fora do Brasil, que quebraria completamente os produtores gaúchos. Nenhuma companhia tradicional de arroz participou. Em 11 de junho, o leilão feito pelo governo teve que ser anulado por corrupção e irregularidades envolvendo ministros. Nas empresas que venceram, temos uma fábrica de poupas de frutas, uma loja de queijos e uma locadora de veículos. A denúncia foi feita por gaúchos como Marcel Van Hatten e Zuko, com a ajuda de toda a população. O canal do Plim Plim não falou nada, até que todo mundo já soubesse da falcatrua. Enfim, foram tantas as pautas que poderíamos ficar horas falando delas. Mas uma coisa é certa, Deus dá as suas maiores batalhas para os seus maiores guerreiros. E os gaúchos foram o rambo neste ano de 2024. No final, é o povo pelo povo, e o governo contra você. Obrigado pela audiência, este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Coreia Conká e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo, um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!